Jossarte. Mais qualidade. E aí, Roberto? E aí, José da Silva? Esqueça das amizades, tu não vai vir aqui celebrar essa comandade, não? Vou chegar aí, moleque. Estou esperando o maluco ir lá para celebrar a favela e dar um rolê por aí. É nóis. É tudo nosso. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. E aí, Jú? E aí, moleque? E aí, moleque? Vida de luxo, eu tenho, uma nave, eu tenho Só falta uma novinha pra Jôzinho me apresentar Vida de luxo, eu tenho, uma nave, eu tenho Mas quando eu crescer, também vou apresentar Isso é o MC Alvarez, e o maluco autêntico, rapaz E Jôzinho dá seu erro, vai segurar Palpinha, Jô Hoje eu vim aqui pra relembrar minha favela No tempo de criança e bem com esse viela Chega aí parceiro, maluco MC Vai relembrar comigo, o tempo que eu vivi Eita favela massa, está cheio de novinha Não vou sair solteira, pera e vou procurar minha Calma aí maluco, eu vou te apresentar A minha favela fica de frente ao mar DJ Lampard lançou a batida diferente Ninguém fica parado com o passo e o pavete Chão, 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 ela desce Chão, chão, chão e se remece Chão, chão, pode vir, pode chegar Festinha na favela, hoje a noite vai gerar Chão, 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 ela desce Chão, chão, chão e se remece Chão, chão, pode vir, pode chegar Festinha na favela, hoje a noite vai gerar Hoje eu vim aqui pra relembrar minha favela No tempo de criança e bem com esse viela Chega aí parceiro, maluco MC Vai relembrar comigo, o tempo que eu vivi Eita favela massa, está cheio de novinha Não vou sair solteira, pera e vou procurar minha Calma aí maluco, eu vou te apresentar A minha favela fica de frente ao mar DJ Lampard lançou a batida diferente Ninguém fica parado com o passo e o pavete Chão, 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 ela desce Chão, chão, chão e se remece Chão, chão, pode vir, pode chegar Festinha na favela, hoje a noite vai gerar Chão, 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 ela desce Chão, chão, chão e se remece Chão, chão, pode vir, pode chegar Festinha na favela, hoje a noite vai gerar Copia Joe Boa noite.